Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de mod no LEGO Marvel Avengers. Galera, como vocês já viram no título e na capa do vídeo, estamos aqui pra trazer o mod do Falcão, meus amigos. O Falcão que já tem dentro do jogo e também aqui o Killmonger, né? Que também já tem dentro do jogo. Brincadeira, gente, vocês viram na capa que não é esse mod, não. Vamos lá. Vamos colocar aqui os mods verdadeiros, meus amigos. Vamos aqui começar pelo Peter 1, mod do Spider-Man No Way Home, né? Esse aqui é o Peter 1, que é o Peter do Tom Holland, né? Do ator Tom Holland, do novo Spider-Man. Temos também, antes de eu mostrar os outros trajes deles aqui, que eu coloquei vários trajes, temos também aqui o Peter 2, que é o Peter do Tom McGuire, né? O Peter da trilogia clássica lá do Spider-Man, Peter 2, né? E temos também o Peter 3, que é o Peter do Andrew Garfield, né? Que é o... Eu amo todos vocês, né? Ele fala lá, eu amo todos vocês e ninguém fala nada pra ele, né? Eles ficam dando risada só. Dando risada não, na verdade eu fico olhando pra ele e depois seguem o plano, né? Então temos aqui o Peter 1, o Peter 2 e o Peter 3, né? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os trajes que eu tenho aqui do Peter 1, né? Primeiramente eu coloquei na ordem, né? Da sequência do filme. De certa forma aqui eu coloquei mais ou menos na sequência do filme. Esse aqui é o Far From Home, que é o traje que ele termina o segundo filme e começa no terceiro, tá? Ele começa o longe de casa e depois o sem volta pra casa, né? Que é o traje todo preto, né? Não dá pra ver... Deixa eu ver ali com vocês aqui na gravação. É porque a gravação acho que tá com mais cor, galera. E às vezes não dá pra ver muito detalhe ali, que eu coloco um pouquinho mais de cor. Deixa eu vir aqui no sol, na parte aqui que tem a luz do sol, só que vai ficar bem claro pra vocês. Mas dá pra ver alguns detalhes aqui, ó. Agora dá pra ver, ó. No preto ali tem alguns detalhes, tá vendo? Que é basicamente, acho que a textura que saiu mesmo da Lego oficial, né? Nos braços ali não tem nada. Atrás tem a aranhazinha ali branca. Esse traje aí vocês já viram ele, né? Inclusive eu já trouxe ele também aqui, né? Como vocês podem ver, o vermelho, ele fica muito vermelho, porque eu coloquei ali um efeito de cor na gravação do vídeo. Então deixa eu vir aqui pro escuro, senão não dá pra ver as coisas, tá? Belezinha? Vocês já viram aí o traje do Far From Home, que é o que ele começa o filme. Depois, o que que acontece no filme? Ele inverte o traje. Ele coloca o traje ao contrário, porque alguém joga uma tinta verde do mistério nele, né? É... Pro mistério, no caso, né? E acaba que o traje dele suja. Aí eu acho que não dá tempo de limpar e ele vira ao contrário. Então ele usa ali o traje ao contrário, que fica preto e dourado, né? Que eu também já trouxe aqui pra vocês. Vamos aqui pro sol, que esse aqui dá pra ver melhor aqui na luz do sol. Não tá tão brilhoso. Eu tô acompanhando ali do lado na gravação, tá? E esse aqui tá muito legal também, galera. Olha só. Tem muito detalhe aí, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Certo? Aí no filme, o que que acontece depois disso aqui? Aí ele ganha o traje integrado, que eu coloquei o nome ali de Spider-Man No Way Home, né? Mas é o traje integrado, se eu não me engano, o nome, né? Como tá muito vermelho aí a gravação, vocês não vão ver direito. Então vamos vir aqui de novo pra sombra. Peraí, Peter 3. E esse aqui, deixa eu ver, não vai dar pra vocês verem os detalhes em preto. Mas pelo menos o vermelho dá pra vocês verem, ó. Tem todo o desenho aí bonitinho, né? Eu só ainda não consigo colocar o brilho, galera. Vou até exemplificar pra vocês aqui os mods que eu faço. Eu não consigo colocar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Tem personagem que dá pra eu mostrar pra vocês. O Homem de Ferro eu sei que tem. O Homem de Ferro... O Thor. O Thor eu acho que é mais fácil de eu mostrar pra vocês, ó. Vamos no Thor aqui, ó. Ih, esse Thor não tem. Peraí que eu peguei o Thor errado. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tem. Ó, se vocês repararem ali, muito bem, naquelas bolinhas ali do Thor, ela tem um reflexo. Ó lá, agora dá pra ver, ó. Tá vendo que tá refletindo o sol? Ela tem um reflexo. Isso aí é tipo como se fosse um material de metal mesmo, reflexivo, né? O Homem de Ferro, ele também tem... Eu só não sei onde ele tá aqui. Porque as horas... Aliás, tem personagem que não tá comprado ainda, porque esse aqui ainda não tá feito tudo. Que é justamente pra fazer algumas missões no mundo aberto. Mas tem uma máquina de combate. Acho que uma máquina de combate dá pra ver também. Por exemplo, esse brilho que ele tem ali no escuro, ó. Também é um tipo de material feito por códigos. Não é exatamente uma textura. É uma textura, mas é feito por código. Eu ainda não consigo fazer isso, porque essas partes douradas aqui desse Spider-Man era pra ter aquele brilho ali do Thor, pra refletir as coisas, né? E não acontece isso. E aqui no sol, aproveitando que estamos no sol, dá pra vocês verem os detalhes ali. A parte preta também que tem, ó. Peraí, deixa eu virar um pouquinho mais pra cá, que vocês não estão vendo nada ali. Eu tenho que acompanhar na gravação pra poder ir vendo. Aí, garoto. Pronto, ó. Dá pra ver lá uns risquinhos, tá vendo? Ó lá, muito bem. Dá pra ver ali uns risquinhos, né? Na perna dele também, atrás também. Beleza? Vamos lá agora para o Peter 2. Deixa eu vir aqui para o escuro de novo. Vamos lá, Peter 2. Aqui, ó. Peter 2. Aliás, eu nem mostrei direito o Peter 1, né? Peraí, deixa eu voltar aqui pro Peter 1. Aqui, ó. Peter 1. Coloquei ali o cabelo do Tom Holland, o mais próximo que eu consegui do... O Lego oficial lá do bonequinho que tem do Tom Holland, né? Do... Desse Spider-Man. Não é do Tom Holland, né? O do Spider-Man. Peter Parker é feito pelo Tom Holland, né? Coloquei ali o cabelo mais ou menos parecido, né? E, aliás, no oficial não tem esses desenhos no braço, tá? O oficial é todo preto. Mas eu coloquei o desenho ali que ficou mais legal. É... E aqui temos o Peter do... É... Top Maguire. Esse aí eu já não sei se tem boneco oficial, não. Eu não lembro. Eu acho que não. Aí, no caso, coloquei o cabelo ali mais parecido. Um rostinho mais parecido. Inclusive, o rosto eu nem desenhei dessa vez. Deixei ele animado mesmo, tá? O rosto de todos eles. Deixei animado. Tem o traje aí todo desenhado. Acho que dá pra vocês verem ainda mesmo no escuro. Deixa eu ver se esse aqui dá pra levar ele pro claro aqui. Aí, garoto. Ó, ficou até mais bonito, ó. Tem ele todo desenhado aí bonitão. Encaixado perfeitamente ali. As partes. Tem desenhado o braço. Certo? Tem desenhado as costas também. Peter 2. Aí, no caso, mudando aqui o traje, no caso, ele só coloca a máscara, né? No caso, ó. Olha só. Bem legal, né, galera? Bem legal. Peter 2. Do Spider-Man, hein? Da trilogia clássica, né? Aliás, eu não sei se meu microfone tá estourando ali o áudio. Alô, 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 alô. Acho que não, galera. Espero que não. Senão vai estourar o áudio pra vocês, hein? E não dá pra arrumar. Áudio não dá pra arrumar. Vamos lá. E Peter 3. O Peter do... Andrew Garfield, né? Que... Tem polêmicas, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Eu gostei, cara. O Peter Parker do Andrew Garfield, né? Do espetacular Homem-Aranha lá, dos dois filmes que saíram. Pena que só saiu dois. Eu acho que ele encaixou muito bem no papel de Peter Parker, cara. Eu acho que ele encaixou muito bem. Porque o Peter Parker, pelo menos que eu conheço, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, dos desenhos que eu assisti, ele além, obviamente, de inteligente e tudo mais, ele é piadista, né? Ele conta piadas o tempo todo. Então, né? O Andrew Garfield, ele era esse perfil de piadista. O Tom Holland, ele não conta piadas. O Tobey Maguire também não contava piadas. Apesar de ter os momentos engraçados, né? Mas, enfim. Esse aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o escuro. Eu tava andando ali. É porque no vermelho não dá pra ver bem as coisas, né? É melhor ir pro claro. Pera aí. Deixa eu ver aqui na gravação. Aqui, eu tô acompanhando ali. Ó, agora ficou melhor. Esse aqui dá pra ver melhor o vermelho, ó. Tem todos os detalhes ali. A aranhazinha desenhada. Tem até a bota dele ali também. Todos, na verdade, tem a bota. E aqui o braço também desenhado. Tá meio torto, mas desconsidera, né? Desconsidera. Tá meio torto ali, mas desconsidera. Finge que é o músculo dele que cresceu. E aqui também a parte das costas desenhada, meus amigos. Muito bom, né? E aí, o Peter 3, quando ele coloca a máscara, vira aqui o espetacular Homem-Aranha, né? Olha só. Inclusive, ele recebe lá uma referência ao filme dele, né? Você é espetacular. Eu quero que você saiba que você é espetacular. Se eu não me engano, acho que é o Peter, o do Tobey Maguire, falando pra ele, né? Alguma coisa assim. Você é espetacular. Muito bem, galera. Deixa eu colocar aqui agora o Spider-Man. Ahn... Vou colocar aqui o No Way Home. O Peter 3 está ali. Eu não sei se dá pra fazer alguma missão aqui, porque eu não sei missões pra fazer com os Spiders, tá? Mas dá pra combater o crime. Por exemplo, tem um crime acontecendo perto da gente aqui. Eu acho que alguém... Essa moça ali, ó. Ela roubou a bolsa, né? Já que o amigão da vizinhança, ele defende a vizinhança, ó. Dá pra gente defender a vizinhança aqui, ó. Só jogar umas teias ali. Peraí. Pronto. Resgatamos a bolsa da... Devolvemos a bolsa ali da moça, né? É o máximo que dá pra fazer aqui. Tem um local também que houve a batalha, só que no caso, lá no filme, estava em reforma. Que eu já fiquei até do lado aqui, que é a Estátua da Liberdade, né? Onde houve a batalha lá do... Homem-Areia. É que eu tô tentando lembrar os vilões. Homem-Areia. O Octopus não tava lá, então não tinha o Octopus. O... Ai, caramba, como é que é o nome dele? O Electro. O Electro. E... Tinha mais um. Nossa, e o Lizard, né? E o Lizard, o Lagarto, né? E aí depois chega lá o Duende Verde e o Octopus, que estava já bonzinho, né? O Peter 1 já tinha consertado ele. Deixa eu colocar o Peter 2 aqui. Peter 2. Muito legal, galera. Muito legal. Essas texturas não fui eu que fiz. Eu baixei no site lá de mods do Nexus Mod. Eu não lembro o nome do criador, mas eu baixei lá. Essas outras aqui, na verdade, eu não fiz, mas eu peguei. Também no site do... Mechabricks. Mechabricks. Eu peguei de lá, fiz print, adaptei, joguei aqui dentro do jogo, né? Também não lembro o nome do criador. Me desculpem, criadores dessas texturas, né? Mas estão aí pra gente usar, né? Beleza. Aqui eu acho que não tem também missões que dá pra fazer com os Spiders. Esse é o problema. Não tem exatamente uma missão que dá pra fazer com eles. Isso aqui, no caso, é pra abrir esse... Ah, é de teletransporte. Então nenhum deles consegue, ó. Precisa fazer o teletransporte. Então eles não conseguem fazer isso aqui. O que daria, talvez, pra fazer é combater o crime. Dá pra gente ir lá pro Central Park e ver de combater o crime lá. Às vezes aparece bastante crime lá no Central Park. Não sei porquê, mas aparece. E, cara, eu gostei muito, galera. Muito desse bode aqui com todos os Spiders do filme. Tem que trazer também os vilões, né? O Lizard, que é o lagarto, né? O Electro. Electro? Eu não lembro, cara. Faz tempo que eu assisti o filme. Tem que assistir de novo, inclusive, né? O Electro. O Homem-Areia. O Duende Verde. O Octopus. E eu nem sei se tem mais alguém. Corrida não dá pro Spider fazer porque ele não tem velocidade. Talvez na teia, né? Se ele passar ali no momento certo, dá pra ele fazer. Beleza. Beleza. Tô tentando ser o mais rasante possível aqui pra fazer com ele. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Vamos lá. Rasante, rasante. Igual no Spider do Playstation, né? Da Sony aí. É, já é da Sony, né? Vamos, meu amigo. Vamos, meu amigo. Vamos, meu amigo. Rápido. Não vai dar pra fazer, gente. Se eu fizer, vai ser um milagre. Se eu fizer, vai ser um milagre da ciência moderna. Até porque depois de um tempo ele ganhou prata, né? Ele não ganha nada. Ele ainda tá no ouro ali, ó. Raposo, acho que era mais rápido correndo. Talvez. Ó, já não passei nesse. Amiguinho. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu tô tentando aqui só pra ver se realmente eu vou conseguir. Mas eu acho que não. Ô, amigão. O pedestre ali me atrapalhou. Vai, Peter 2. Estou com o Peter 2. Rapaz, mas que corrida é essa? Tá ali o final, hein? Ih, rapaz, como é que... Será que eu vou conseguir? Rapaz, eu consegui fazer a corrida com o Peter 2, galera. Por essa eu não tô esperando, hein? Por essa eu não estava esperando. Agora eu vou colocar aqui a dupla Peter 2 e Peter 3. Aqui o The Amazing Spider-Man. Aliás, eu abreviei ali no nome, tá? Ó, lá em cima, se vocês olharem, lá no nome, tá T-A-S-M-2. Que tá The Amazing Spider-Man 2, né? Aqui em cima tem alguma coisa pra pegar, mas eu acho que também não dá pra pegar com eles. Não, esse aqui dá. Esse aqui dá. Na verdade, só tem que ativar os interruptores no tempo certo. Eu só não sei se eu vou conseguir com o Homem-Aranha, porque é difícil, né? Porque tem que pousar ali certinho. Ó, peraí. Ó, se eu conseguir subir certinho aqui, porque é difícil parar ali em cima... Ah, não dá não, não dá não, não dá, não dá, não dá. Eu já vi pra quem que essa missão foi designada, ó. Essa missão, na verdade, foi designada para os velocistas. Eu ia falar pro Mercúrio, mas, na verdade, qualquer personagem velocista consegue fazer, ó. Porque tá aqui. Você tem que partir daqui e ele aciona tudo rapidinho. Então, como não é pra gente, eu não vou fazer. E crimes aparentemente... Ó, tem um crime aqui. Tem um crime, tem um crime. Vamos lá. Vamos lá, ô Peter 3. Vamos. Cara, esse negócio de Peter 1, Peter 2, Peter 3 ficou muito engraçado no filme. Aliás, o filme ficou muito legal e engraçado, né? É um crime aqui. Aqui, ó. Isso. E ainda é crime de gangue aqui, ó. Gangue de rua. Vamos lá. Peter 2 tá me ajudando? Cadê o Peter 2? Tá me ajudando ali, ó. Olha lá, Peter 2. Aí, boa, amigo. Acabou? Acabou. Conseguimos aqui. Peter 1, Peter 2, Peter 3 fizeram o dia aqui. Um fez uma corrida, o outro defendeu, salvou a bolsinha da mulher lá. E esse aqui defendeu ali de uma gangue, né? Galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui tá legal. Esse vídeo tá muito bom. Esse vídeo tá muito bom por conta dos Peter Parkers aqui, dos Miranha. Mas, infelizmente, vai ter que ficar por aqui. Não tem muitas missões que eu posso fazer com eles. Eu posso ver depois de tentar colocar eles no modo história, né? Nas cutscenes, para aparecer dentro das cutscenes. Vai ficar bem legal. Tanto é que eu deixei até o rosto deles lá já pra isso, tá? Mas eu vou ver que missão direito que eu vou fazer isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Ativa o sino. Me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!